Se liga, Pernambuco! Carro do Ovo Atenção, seu Valdemar! Vai começar o Ouvir para Mudar! A gente sabe muito bem o que precisa melhorar em Pernambuco. Feirante O governo do estado vai ouvir o povo. A gente vai falar e eles vão fazer. Empresários no elevador A caravana vai passar toda a região do estado. Acessorista Todo mundo pode participar, é só acessar ouvirparamudar.pe.gov.br Manda lá teu recado. Uma cadeirante Plenários presenciais por todo o estado A gente já sente que tá diferente, que tem coisa mudando. Agora nós também vai falar o que mais tem que mudar. Pescadores no Rio Pedreiros em Obra É papo reto, tá construindo junto, num diálogo. O Pernambuco a gente quer. Na feira, o jovem chupa laranja Ouvir para Mudar Você fala, Pernambuco muda! Governo de Pernambuco Carro do Ovo Marca do Governo de Pernambuco Garantula do Ovo 10 Obrigado.